Soluções para o modo eólio Lembrando que no campo harmônico o modo eólio é considerado um relativo menor do primeiro grau Ou seja, a escala menor natural Vejamos o som que ele causa, o som puro do modo sobre uma harmonia O som puro do modo eólio A menor é a característica principal desse modo Mas é necessário ter cuidado com o repouso sobre ela Porque a sonoridade não será nada conveniente Ou seja, evite esse tipo de repouso Não tente praticar isso sozinho em casa Vamos às pentatônicas Lembrando que lá menor eólio estará no sexto grau da escala de dó maior Ou seja, será o seu relativo menor Poderíamos usar as pentas de dó, de fá ou de sol Ou os seus respectivos menores Lá menor, si menor ou mi menor Apesar da penta do quarto grau estar dentro do campo Ela não terá um bom efeito Pois ela configurará a sexta menor com relação ao tônico lá E a sexta menor, como eu já havia dito É um intervalo nada interessante para esse modo Então vamos lá aos exemplos, as principais A do sexto grau e a do quinto grau A do sexto grau e a do sexto grau Agora os blue notes das respectivas pentatônicas A de lá menor irá gerar uma quarta aumentada E a de mi menor, uma nona bemol, uma nona menor Vamos checar o som A do sexto grau e a do sexto grau As melhores tríades eu encontro novamente no primeiro quarto e quinto grau Mais a tríade do próprio acorde eólio Que seria a do sexto grau No campo de do maior ou para lá menor eólio Seriam as tríades de do maior A tríade de fá maior A tríade de sol maior E a tríade de lá menor É importante tomar cuidado com a tríade de fá maior Pois ela vai conter a famosa sexta menor Às vezes dentro de um vamp, de uma harmonia Ela funciona bem Mas individualmente ela não terá um resultado muito interessante Lembrando que elas também podem funcionar de forma harmônica Ou seja, tocada simultaneamente com o baixo no grau em questão Soluções de tétrades para o acorde eólio Da tônica naturalmente um menor 7 Gerando a tétrade do acorde Tônica, terça, quinta e sétima Da terça um maior 7 mais Gerando terça, quinta, sétima e nona Da quinta outro menor 7 Gerando quinta, sétima, nona e décima primeira E da sétima Teoricamente deveria partir um maior 7 Mas esse arpejo irá configurar a tal da sexta menor Eu prefiro substituí-lo pelo SUS4 Que irá gerar terça, quarta e sétima Vamos aos exemplos Eu prefiro substituí-lo pelo SUS4 Eu prefiro substituí-lo pelo SUS4 Eu prefiro substituí-lo pelo SUS4 E aí Eu prefiro substituí-lo pelo SUS4 Eu prefiro substituí-lo pelo SUS4 Eu prefiro substituí-lo pelo SUSUR